Pra que viver mentindo? Porque eu vivo me iludindo Para de me enlouquecer Como pode ser tão duro de entender Primeiro está na minha Depois nem quer saber Eu já fui aonde os olhos podem ver Tentei te enxergar, só vi anoitecer Eu sei que eu preciso é te esquecer Já tentei de tudo, agora é pra valer Não adianta me ligar Voltar atrás, pra mim não dá mais Pra que viver mentindo? Porque eu vivo me iludindo Para de me enlouquecer Já fui, fechei a porta Dei um fim na nossa história Te amei, sofri e chorei Pra que viver mentindo? Porque eu vivo me iludindo Para de me enlouquecer Já fui, fechei a porta Dei um fim na nossa história Te amei, sofri e chorei Eu sei que o preciso é te esquecer Já tentei de tudo, agora é pra valer Não adianta me ligar Não adianta me ligar Voltar atrás, pra mim não dá mais Pra que viver mentindo? Porque eu vivo me iludindo Para de me enlouquecer Já fui, fechei a porta Dei um fim na nossa história Te amei, sofri e chorei Pra que viver mentindo? Porque eu vivo me iludindo Para de me enlouquecer Já fui, fechei a porta Dei um fim na nossa história Te amei, sofri e chorei Pra que viver mentindo? Porque eu vivo me iludindo Para de me enlouquecer Já fui, fechei a porta Dei um fim na nossa história Te amei, sofri e chorei Te amei, sofri e chorei